Tem animal no jogo de zoológico, né? Tem, tem animal. Eu só fui até acabar, tipo, as zoológicas no jogo de zoológico. Isso barulho é esse. Ai, que legal, ó. Caraca, que que? Que que é isso, velho? É tipo, nossa, eu tô perdidaço. Aqui, ó. Cê vai, clica o R1, ele está no jogador. Ah, calma aí, tá mandando mensagem aí, né? Aham, tem jogador. Tá, você vai ter três armas. O rifle, a metralhadora e a pistola. Cê pode escolher qual... Tá com uma espingarda aqui no lugar do metralhador. É, então, escolhe, escolhe. Ah, tem liberado já? Tem liberado essas quatro aí no começo. Ah, é. Tá, tem rifle com várias balas, dá mais dano. Melhor 12 ou uma metralhadora? Ah, 12 é... 12 é bregação, cara. Peraí, peraí, eu tô com um piano. Ah, eu vou ficar com a 12, então. Eu tô com a Thompson, a Sniper normal e a Wesley MKV1. MKV1. Ah, chega com essas armas aqui mesmo, tá ligado? As coisas são boas. Se eu fosse você pegar, eu assumi, tá ligado? Tá, eu vou pegar. Qual que é? Que posto. Dolson. A Thompson é massa, cara. Eu uso a Thompson também. MP4. MP44. A MP44 dá mais dano, só que, tipo, ela demora pra carregar, tem menos controle e é menos que a dano. Tem mais bala. Ah, tem mais bala. Ah, vou com a 12. Ah, beleza. Venho. Ah, tem outros personagens, muda alguma coisa? Hum, muda sim. Ah, tem dancinha, que legal. Me sentindo no Fortnite. Ah, dança. Provocações. Ah, ideia. Boa. Hum. Uh, vem. Passei dessa. Ah, perfeito. Ah, valeu. Olha aí, esse cara eu consegui, velho. Hum. Nossa, que estranho. Vou deixar assim, ó. Ó, tem uma skinzinha. Uou. Eu não tenho a Jum, mano. Jum. ... ... ... ... Eu não quero ir com o mesmo personagem. Se não tiver chance. Nossa, me lembro ao Bo2. Cara, eu não preciso ser um jogo um baneiro em voltei, voltei. Cadê o avião? É você, você usar o bonézinho aqui da União Soviética. Ah, qual, o teu personagem influencia, qual que é isso aí? Putz, não sabia não. Influencia. Influencia, só na descrição dele. Ah, eu dei a Jun, mano, porque eu não quero acusar os personagens de vocês, não, mano. Não, mas o avião tá de Jun. Ué, é, tá? Só um minutinho, já vou. Deixa eu ver o resto, então. É, então, é a Jun. Só um minutinho, já vou. Deixa eu ver o resto, então. O avião tá de Jun. Tá? Tá bom, entendi, entendi. Ah, eu tinha outro. Segunda chance ou vigor? Não, a segunda chance é melhor. Vai ser ruim no início. O que ela faz? Jade, não inventa moda não. Puxar... Cai aí, perdoa. Ah, movimento mais... Ah, eu acho que tem uma vida mais lenta. Enfim... Ok, jogaram. Nossa, olha quanta delícia você tem, velho. Tenta parada no joguinho. Vai ser maldade mesmo. 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 Como assim? Tem inimigo que atira... O zumbi atira na gente, velho? Tem que abrir quem ama. Eu sei que é bom pegar o... O Boris, mano. O Boris. Ou a Xola. Xola mais. Ah não, velho. Xola mais essa. Deixa eu até a Xola, mano. É, no começo eu tava jogando com ela. Ela é boa. Mas é a dancinha. Haha, a dancinha. Provocações. Que que isso aqui, efeito de tela, aparece no final? Não. É só gameplay e... Com um filtro na tela. Nossa, que horrível esses filtros. Eu prefiro deixar no nome padrão, mano. Você gostou de algum filtro? O Boris, pra mim é o mais estiloso. Ele tipo... Ele tem ataque corpo a corpo especial. Ataque corpo a corpo especial é tipo um insta kill no zumbi. Ele é lento, ele é personagem lento. Não é muito lento. Ele carrega... Não, não, não. Ah, é um pouco mais lento. Ele carrega mais rápido e corpo a corpo dele dá mais dano ainda. Puxa, já é insta kill se matar um zumbi diferente. Não sei qual personagem eu jogo, velho. A Xola... A Xola, ela... Usa as armadilhas dela e dá mais dano. Ah, e a Divinela tem resistência a bala. Tem a Divinela resistência a dano a bala. É bom isso? Cara... Pouca gente vai te atirar. Poucos atiram. Poucos atiram. Ah, então pego de novo outro. Cai. Porra. Bora. Eu uso o curl. Eu uso o curl por causa que ele consegue matar mais fácil o zumbi. E eu sou o zumbi. Bora, bora. Quem que entrou? Não entrou ninguém, velho. Não entrou ninguém. Eu tô louco. Bom que eu vou aprender os controles do nosso teclado. Ei, Bernard. Ei, Alessandro. Tipo, tem como você melhorar as tuas armas. Botar uma luneta nova, melhorada, botar um... Pegando água. Tem sorinha? Começou? Ah, não. Tá carregando. Caraca, isso aqui lembra muito o BO2, velho. É, Bernard. Cara, vocês veem os zumbis. Os zumbis é muito bonito. A morte. Tipo, quando você atira na mão, a mão zumbi cai. Você atira na face. Duro. É, é. Muito legal, cara. Foi muito frange, né? Olha lá, olha lá. Caraca. A história é basicamente, tipo, Hitler tava perdendo a guerra. Encontrou os mortos. Mataram os mortos. Só que ficou os mortos aí. Tipo, mesmo eles tendo matado o líder deles, os mortos foi... A gente teve que matar os mortos todos. Não foi por uma praga, tá ligado? Não foi por uma praga, tá ligado? Não é uma doença. É tipo, é um ritual mesmo. É satã. Hitler... O... O... Acordou os mortos. Também foi. Saindo da cova... Nada, velho. Não foi por uma chance. É. Tipo, vocês... Alguém aqui viu The Walking Dead? O quê? Vocês viram The Walking Dead? Qual? Ah, era o... Sério? Esse é o jogo. Já já vi. Tá sem dizer. Você entendeu como é que funcionava a doença? Sim. É uma infecção. O trem mordeu, você vira. Não. Tipo... Todo mundo tem a doença. Ah, sim. Qualquer pessoa tem a doença. Só que quando... Aquela precisa de um ferimento grave bastante. Pra ela tipo, infeccionar e... Fazer vocês tomarem algum risco. Ah, sim, sim, sim. Tô ligado. Pô, seria legal se fosse aqui... O Hitler tá morto então, né? Se carrega tipo uma 5 cura, mas... Se é um bicho de ataque, vai causar a cura. O Hitler... A gente... A gente... Uma... Entrei as patas no jogo ele pro inferno. Então... Acho que é no 3 que tem, velho. A gente mata ele. A gente mata ele. Uhum. No 3 a gente mata Hitler. Milão. Milão, mano. Realmente legal. Tudo que é escrito tem... É basicamente que é... Voando assim na tela de legenda e etc. Que só o bicho... Só é puro suço, mano. Hum, óbvio. Eu adoro. Tem zumbi que vai... Tipo, um capacete. Tem outros que vão... É... Armadura... Armadura... Armadura do zumbi... Influência pra eles, tá? Se tiver um tiro no capacete, vai extortar o capacete. Mano, esses zumbis não tão muito secos. Esses... 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 Eles não são todos assim, então. Não. Tem uns que já tá bombado. Tem uns que vai gente com água... Caraca. Que da hora, velho. No responso no rádio. Tremple kill! Não tiro, velho. Nossa, peraí. Deixa eu ir no meio. Não tem sensibilidade aqui. Alisson, quando você tá com o rifle, tá vendo que tem uma lunetinha, né? Aham. Quando você tá com a lunetinha, clica R1, que ele... Como a gente tá no... Vai ter influência do vento e da distância, tá? Caraca, velho. É, então. E quando você tá com a R1, ele mostra onde a bala vai pegar. Deixa a câmera lenta pra todo mundo ou só pra mim? Deixa... Não é a câmera lenta. É... Deixa eu... Essa câmera... Essa câmera de execução aí... Quando ela é muito rápida, mostra só pra você. Mas quando é muito lenta, mostra pra todo mundo. Tipo... Eu dei um tipo all kill ali, mas só que foi... Tem configurar algum abortão ou a gente... Tipo de sensibilidade, sei lá. Não, cara. Sensibilidade nem pouco. Só o campo de visão, se a gente quiser aumentar. É inimigo esse cara? É... Tem um negócio pra você ficar com mais FPS aqui. Pera aí. Ah, é verdade. Mais FPS. Vai em opções, exibição e... Deixa pretinho o negócio desbloquear a taxa de quadro. Clica no desbloquear a taxa de quadro. O que a gente vai ter? Caralho... Tem como é distanciar um pouco a tela? Sei lá? O campo de visão? Tem? O campo de visão da câmera deixa sempre mais... O jogo é em jogo, né? Você vai lá em exibição, decampo de visão da câmera. Ai, cara. Tira no máximo, eu não gosto de se crescer muito perto, não. Veio todo mundo aqui, gente. Opa, agora ele tá ficando cagado. Ah, parece que eu tô mexendo na arma. Ah, o sabonete entrou, what the fuck? É bolinha que é louca feito? Eu não entendi o que é isso. Eu não preciso apertar nada. Não. Ah, bolinha, é só voltar, só bolinha. Aeee. Peraí, deixa eu chamar o sabonete aqui. Não vai passando muito. O que é sabonete? É uma louca aqui. Tá, qual que é a play? Qual que é os botão, sei lá. Ô gente, entra no lindo, só de uma olhada no meio. Então eu vou entrar em outro grupo aqui, já é, sabe? Qual que é isso? Qual que é a tinta? Qual vai se divertir aqui? Qual vai ser a luta? Que coisa? Que coisa? Que coisa? Oh yeah! Olha o Karr mano, o Karr mate! Que isso? Vem Bartolo, vem! Vamo bá! Tá, qual que tem o controle aqui doido? Que porra é? Ah aqui, Aliciano vem cá, tem bala aqui ó Caraca, olha que eu peguei Tem caixa de munição que não tem bala para todos os lados Como é que pega a bala? Segura o chefe Qual que são os botão aí que tá pra fazer mano? Ó, se você clicar em triângulo uma vez Ele vai pegar a secundária, que é só escopeta ou sub Segura a triângulo Se você clicar duas vezes no triângulo ele pega a pistola Segura a triângulo Segura a triângulo ele mostra as unhas E tipo, a granada Quando a gente pegar a granada eu te mostro E o resto do botão doido? Tem o R1 O que é? L1? L1 é a granada É, R1 é a granada L1 você pisa no chão Tipo, se tiver um sigilozinho de munição ou de saúde no carro ou no corpo do chão Você pode pisar nele Vira Ó o L1 Aliciano, tem mais alguma coisa? L1 pra você pisar num corpo no chão Ou pra pegar bala Tem os um dovis que tem bala no corpo O que te levou tanto tempo, hein? Eu pensei que nós teríamos que sair sem você Muda, o que está acontecendo? Eles estão começando agora Oi? Estão começando agora Não, eu vou ouvir Não tá É pra gente matar eles lá? Eu vou matar Tem um coletável bem aqui onde eu estou Eu já peguei, mas aquilo não aparece pra mim não Cadê o sabonete? Onde tá? Onde tá? Vem aqui, ó Tem um link nesse telefone aqui Vem aqui, ó Tem dinheiro aqui? Que que é isso? Vem aqui ó Eh, bem... Que parada essa aqui? Bala Que é munição ou não? É Tapou rato demônio, matei Ah, mas matar rato ele é uma espécie coletável. É a mão, né não? É a mão que é a coletável. Também, mas só que quando você mata rato ele mata bicho. É, é só tipo, porque quando você mata, parece que você mata alguma coisa. Ah, tá. É a mão que é o coletável, eu não peguei a descapitula não, não achei não. Pega o medkit e você tinha aí debaixo. Tô usando tutorial. Vai prendendo o botão aí que eu tô brincando pra ver. Cadê a munição? Caralho, mané, olha a gente se mexendo aqui, mané. Que porra é essa? Ah, e tem objetos que quando você mira, Alessandro, fica piscando em vermelho. Objetos que você pode interagir e estourar ou bater. Vai fazer alguma coisa que vai dar dano. A vida é um bagulho bem limitado, então... Por que o rato demônio? Ó o pombinho. Ó, vem cá, vem cá, Alessandro, vem cá. Eu não... Eu não... Era pro rato vir. Então, é o que fiz? Você fez o da esquerda vai? Uhum. Ah, tá, é, o não se veja atrás. Tem várias referências e várias coisas pra interagir. Tem referências Stranger Things, é uma da hora. Ah, aqui é o workshop, Alessandro, vem cá. Vai lá. Ah, Alessandro... Ele chega. Eita! Acabou? Fizão, mano. Carreguei. 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 Ah, a pintura pra mim é sub. Ah, eu ganhei também pro... Nem crescer atenção na história que a gente fez, mano. Ah, ganhei. Eu ganhei uma dança 2. Malucos, traz a rádio, malucos, já tá no ponto 21 já. Ah, eu tenho um especial, que parada é essa? Ah, peguei a pintura amarela também, avião. Rádio. É a cola... Ahm... Pra todas as pessoas. Ah, eu peguei pra subir agora. Olha! Mano, né... Corpo a corpo especial, vei. É então, tipo o... Se usa uma vez, acaba? Aqui, ó. O venham tenk. Oelh, do avião. Como é que é. Acaba seuas, uma vez? Ou ele recarrega? É ele recarrega. Tá vendo essa caveira com duas fecas do lado? É execução, se tu chegar para a redundância e apertar aqui, você vai fazer meio que a execução. Como é que se cura? Setinha debaixo. É, fazendo isso ou apertando o setinha para baixo, se tu tiver um centimérico. Ô, crepe, olha aqui. Ganhei aqui da área. Vai fora. Quero é ganhar um chapéu no zoom. Eu peguei um arco de chapéu, capacete de fome, eu não perdi. Vambora. E a série captou o negócio no país de atinar? Bora lá. Caramba. Doido, hein? Bora, guarda. Jogo de graça pra todos, vamos lá. Caramba. É um bonzão o jogo. Aqui, Alisson, vem cá, vem cá. Essas caixinhas sempre tem granada e mina, vem cá. Pega aí, pega duas aí. Se segura o R1, que ele vai começar a plantar a mina. Bota em lugar útil, né? Tá, eles vão vim aqui? Onde que vai chegar? O que é que todo mundo vem aqui? O sabonete tá longe? Calma aí, pô. Calma aí, pô. Não dá pra pular, né? Tem como você se apoiar aqui, Alisson. Vem cá, chega numa pomba. Opa. O que é? Só mais um, só mais um. Ah, sim? Vocês ficam só com a mãozinha segurando. Vem cá. Hum, eu posso aprimorar minha arma e as vantagens? Que essa música que porra é essa? Como é que aprimora a arma? Aqui, ó. Você precisa ter um kit de aprimoramento e você escolhe um aprimoramento pra colocar. Ah, tem um aprimoramento, mas só dá pra colocar... É que nem naqueles... Vou jogar Z? Como assim? Carregado, com tempo, quando... Descubar exclusivo... O que é que eu tenho que fazer aqui? É muito complexo lá. Vamos embora? Mandou os analógicos ruim. Ah... Por que não preciso... O que? Ah, é um prêmio. Tem um prêmio? Tem uma caixa de aprimoramento aqui. Nice. Pega aqui, Luciano. Vem cá. Aqui, ó. Cuidado. É esse bagulho aí que você aprimora as coisas. Que cachorro, mano. Que doideira, velho. Cê vai lá no... Cê vai lá no... Vai lá na... Na workbench e de você... Você aprimorar. Cê pode carregar... 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 Vem... Vem os... Vem um pouco. Vem bastante. Tá com quem tem 4... Vem um dos que é pouco. Pega um... Avião, acho que vou pegar uma 12x em. Caralho. Será que eu pego uma 12x? Não. Acho que não. Meu 8x já tá... Tá tankando, basicamente. Quanto terminar aí, vambora. Cê pode carregar 4... 4 explosivos. Tipo, independente se é granada ou mil. Tem como botar uma mira nas coisas... Nas armas ou... Snipers pode melhorar a mira. Eu não aprimiro as duas armas, então... Ai... Tudo bem. Eu acho que não vai na pena. Como é que faz a move? Segura o clique que cê tinha de cima... E a move. Tem mais uma caixa de aprimoramento... Nesse capítulo. Nossa senhora... Bota. Bota a trap ali. Você não bate porque eu segura R1. Vai botando mina. Entendeu? Não. Eles começam a vir de trás também. Não olham só aqui. Eles tão vendo atrás. Nossa senhora... Estourou em mim. Não tira não. Não tira não. Já tô com trinta e papo. Não tira não. Não tira não. É. Se recupera é vidro com isso. Não. Não. Ataque de herói. Sim. O que foi? Não. Não. Olha o maluco. Tá com quatro mil... Quatro... Quatro... Quarenta mil pontos. Né. Parado. Ficaria fazer o que mesmo? Recupera a vida? É. Você... Quando você... Ah. Você vai fazer um ataque direto nele. Atrás do save. Tô carregando. Fala. Aalau. O que é isso? Oi? Meu Deus, isso é ruim! Eita piga, aqui antes tem boss? Não, tem uns zumbis mais fortes, mas não sei se é um boss. Aqui ele tem uma pisa tênis de corpo aqui, ele vai dar mala, ele vai dar bala e arma. É um big man, se você quiser, não importa. Tinha uma pisa tênis de corpo aqui. E o terceiro apertou Gord Wars Quê? Quem fez? Pensei uma câmera lenta, essa aqui foi mais rápida, sei lá Entendi É, quando eu dou uma vaga brinde mais... É meio de longe Só aparece essa animação rápida que prova o que tá aqui Se ela for lenta, ela mata a minha Foi bem lenta, ela... Mostra... Perdi alguém Nossa senhora Estouraram o coração de zumbi ali Nossa, acertei a cabeça e o saco do ovo Vocês viram? Não, não, né? Não, só o tubi vai Droga Não, mas tem coisa que tá pra todo mundo ver Será que é do modo que mais de duas pessoas o parceiro não vê? Ah, que vai começar a avançar do pt Aqui vai começar a avançar do pt Aí tem bomba no pt Ah, fica a metade Se tem uma bomba ele flora Se tem um atleta na perna e... Na cabeça ele cai no chão e deixa ele... Engraçado, eu tipo... O meu pente é metade das munições que eu posso fazer Temos 60 balas no pente e 60 balas no pente Eles caem lá de cima, Luciano Olha, olha... Onde você tá... Onde você tá atirando? Onde você tá atirando? Eles caem do teto Eu já vi, deu, deu, deu Eu tô seco, deu, deu Eu fico, eu fico Ai 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 O retorno de suicídios é um signo de gravação. O respiro ainda não está disponível. Tem corpo que tem loot. Ficou faltando uma mão e uma... Por que está indisponível? O maluco fez 100 mil pontos sozinho. Está errado? Ainda bem que eles dividiram isso aí. A partir de 3, vai pôr todo mundo. O que eu acho que é falar? Tipo... Nossa, dá porra. E esse bagulho da câmera dentro é bem rapidinho, né? É, quando mostra todo mundo é pêndulo. É, quando mostra todo mundo é pêndulo. A bala saindo com arma com o ovo. É, mas eu estou achando que não tem, cara. Mas quando estava o avião sozinho, estava todo mundo vendo. A bala saindo com a bala saindo com a bala saindo. Alguém não conseguiu? Alguém não conseguiu? Porque para mim, você está dispostando rápido. Os rápidos não aparecem. O que é isso? Você tem atira elétrico? Vai lá... Caramba... Caramba... Aqui, quanto mais pontos, precisam farmar mais que... Não sei se... Ah, aqui vai ter o zumbi Peixoto. Ah, não sabia que deu pra deslizar. Oh, tá vendo que o design é diferente? O design é diferente aqui. Eles são tudo podre, são tudo necrosados. Joga granada, joga mino, joga f***. Como é que troca a granada pra mino? Você tinha da direita. Eu na certinha. Ai ai. Morreu, merda. Que cara bom. Tem um negocio ali na frente. Eu não sei o que que é. Olha naquela casinha. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou te salvar. 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 Reloading. Eu vou te salvar. Eu acho que ele foi feito. Eu sei que não é muito, mas por favor... Espera, espera, espera. Ele tem que pular tudo aqui. Espera, espera. Desculpa. 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 É melhor ser que ficar na época. Já gosto. Gente, passou pra lá bem. O que é isso? Não se preocupe, não se preocupe. O que é isso? O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não, tem um aqui gritando. Não mata. Ah, meu Deus. Acabei de falar. Matou o zumbi. É, mataram. Eu atirei foi no hilo. Eu atirei foi no hilo. Eu atirei foi no hilo. Jogo granada nele. Eu tô no normal. Eu atirei foi no hilo. Eu atirei foi no hilo. Eu não sei pra quem joga. Normal, ele não tem fogo amigo. Não dá nem para empurrar ele Aaaaaaah, está pegando fogo Doeiro foi quicado É, claro Não tinha nenhum bombi feliz Agora tem É, agora tem tudo Óbvio né Nice É, olha a boca de minifug, pistola Agora para me sustentar Agora para a Tatooine Depois dessa daqui eu vou lavar agora, ou seja, acho que é duas panelas. Ah, você já fez essa parte mesmo? Aproveita que não está mesmo. Aproveita que não está. Aproveita que não está mesmo. Aproveita que não está mesmo. Aproveita que não está mesmo. Opa. 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 que é bonito Como que tu já ta com 40 mil pontos se a missão mal começou? O que? Como que tu ta com 50 mil pontos se a missão mal começou? Matando, ué, como mãe? Que cor é essa, meu? Tchau Alô, avião? Opa, terminou? Não Só vim te alerta alguém então, ta bem alto Tchau 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 Ela ta com 60 mil pontos Amém. Não tem nada de ver. E eu lembro que eu tenho que ir com a gente. A gente vai pegar essa tacada nesse rio. O meu crash tá ali de beijo. Tô tá pra mais grito aqui. Tá, queres guardar lá? O cara, eu cheguei lá nos aprimoramentos de arma, eu posso botar uma vaioneta na ponta da minha... da minha... da minha... Caralho, fica muito bom. Corpo a corpia dá um também, caralho. É, normalmente eu fudendo que dá para o lado. Desenvolve que é bonitinho, eu acendo na cabeça, eu mesmo acerto o corpo. Ué, não é difícil, você aponta na cabeça e é ti. Mata o corpo. E aí E aí E aí Tchau, tchau. . 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 Sniper, não, não me deu execução, não. Ah não, Bomber! Caralho... O morrer é gay, hein? Tem dois snipers. Ah, só tem um enquanto eu estou pro lado. É, parece que são umas moscas, velho, vai de voar. Mata ele. Tem mais um. Peguei. Era dois. Nossa, tem mais um ali. Tem mais um? São três? Não, eram quatro, então. Eu matei dois. Mais dois. Ah, tem mais um ali. Nossa, quase que ele me matou. É a minha vida que ele deixou. Ah, tem mais um ali. 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 Ah, meu Deus. Pulou, pulou, pulou. Ah, só tem mais oito. Tem mais sei lá quantos, velho. Tem mais três, tá ligado? Mais oito. É. Eu ia falar três, falei oito. Bora, gente. Bora. Fala, minha vida. Que os lápis estão. Furo dentro dele. Vou matar ele. 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 Ah, sério? Por que eu? Porra, tem um avião. Preciso atirar. Beleza. Vou matar ele. Vou matar ele. Com 70 mil pontos. Bom, eu acaso matei um zumbi caindo no rito pra ele. Acerta a cabeça do zumbi enquanto ele cai aí, que eu quero ver. Eu tento. Eu tento. Ai fui. Vamos lá. Não temos um zumbi enquanto verde. Porque a cabeça. O que é isso aqui? 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 Não estou conseguindo mirar nem atinar. Ok. Eu não sei o que fazer. O que é isso aqui não? Eu vi todo mundo para cá. O que é isso aqui? 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 E aí Ai que isso gigante aqui gente, se deixaram aí Eita 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 É hit kill né craft? Não foi hit kill Não foi hit kill Olha o tamanho desse Não foi qualquer zumbi Não foi qualquer zumbi Não foi qualquer zumbi Falei zumbi normal Mano qualquer zumbi É ele que ta empenerando Ai ai Não Ele não morreu Ele viveu na frente Não Ai caramba Suicido Ai 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 Não Eu tentei empurrar ele Ai não O gigante vai me deitar Matei Vamo Suicido 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 Ilio Suicido 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 Cadê Peguei 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 Tô morta Tô morta Stay down Corri Eu li Saio Eu li Tu tá usei-se Perdeu o soluri Estamos cagando ATH-ATH-ATH-ATH! Mas morreu? Só com um tiro? Tio competitivo Que empateu ai no filho da mãe? Vambora? Sem bala, velho? Tem lança chamas ali em cima. Onde? Deixa eu pegar a bala aqui. Tem bala aqui no navio. Tem bala aqui no navio. Não, eu não estou brincando. As forças das escritas nesta cidade, Victor. Algo muito errado. Muito errado. Vindo até aqui, mano. Ai que coisa? Não... Vamos lá, vamos lá. Ai que coisa que você disse? Ai que coisa! Que coisa que você disse? Eu não sei. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. O que tem que olhar? Peracha da base Você precisa fazer o caminho que está perto Então, eu acho que é o caminho que estou perto Ai muito lento pra ver! Eu estou fazendo o outro Wow sabonete Qual é? Ah, agora sim Google? Tem um bichinho aqui, olha que bonitinho Hum, ele tenta entrar no bar Tchau, amiguinho Era uma vez uma jaca Ah, esse jogo é lindo Magic Hit aqui, gente Ah, eu necessito NÃO Ah, a gente vai pegar aqui Volta, né Uh, essa forma aí Porra, ia precisar de 4 mil pontos, mano Sem nada Perdi tudo, mano Vai ver um ladrão, um pagão, um safado Seja só queira para os sobrevivores As forças de resistência devem ser guardadas em algum lugar perto Onde está a vantagem, né Copy that Eu espero que não esteja tão tarde Aí, agora minha arma tem uma baia nisso Pronto, agora eu tenho 12x O que é isso? Olha seu trash Oi, deixa eu ver Uma faca na minha conta Nossa, 12x Oi? Olha uma faca na minha conta Carai Que maneiro Toquei Eu fui tudo em carregador Você o que? Minha sub está tudo upado em carregador É, o meu está tudo Estou tudo equipado até onde eu consigo Os 3 bagulhos Os 3 bagulhos Vamos limpar tudo Deixa eu tomar um banho Você daí Vai, velho Alessandro, vem cá tomar banho Ele tira o sangue Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Limpa o sangue Vem cá Você está tudo em sem aguentar Você mata um bícora para corpo Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ah Tira o capacete Valeu Tira o capacete Já sei eu dei o tiro na cabeça dele Amizade, pô Relaxa, está me matando Olha o gigantão Olha o final Ah, atira no botão de gás dele Ah, atira no botão de gás dele Lua de gás dele Não está tudo em Ah, atira no botão de gás dele Eu não soube Não 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 Eu não sei Eu não sei O que é isso? Cuidado, sabe? Meu Deus do céu, meu Deus Eles estão pegando fogo, não vou pegar lá não Granada É um bom jogo de zumbi para se explorar Desgraçado Ai não Ataque direto, desativa a bomba do Shishida, é bom saber O Shishida spawnou na minha frente galera, que susto Que tal O que é que deu uma nariz? Deve morar uns 10 minutos pra dar nariz Tô 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 T Tô com 3 balas! Meu Deus, tô com 3 balas bicho, é agora! Errou! Aqui tem bala! Peguei bala! Tô com 4 balas! Tô com 4 balas! Tô com 4 balas! Tá vendo? Tem bala! E pul3! Pá lá! Capitão! Parakeg! 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 Parakeg, sim, para-queg Slam? Mine! Suporte pra ver aí. Põe aí que eu tô indo. Ah não! Aqui tá cheio de minas, ele só vai plantando elas aqui, que a gente vai ter que ir defendendo pelo bom tempo. Eu vou começar a opar essa sniper aqui porque... Cara, dá vários cheiros pra... ... pra... Chegamos! Mina! Tá plantando? Caralho, eu tô com menos pontos do que o Hiro. Ih! Como? Vem cá, Hiro, depois você pode vir. Ah, eu tô indo. Vai ter um vento ainda. Vai ter um vento ainda. Vem cá! Capitão, dê-me um status antes. Onde são os restos que estão? Eu não sei no Fortnite. Mentira, mentira. Eu estou afastado que nós vamos lá. É por um estômago. E nós sabemos como você faz. Ah! Droga. Já volto. Agora só a gente me passa. Os helplanes vão voltar a qualquer momento. Nós precisamos gather nossas forças e retratar para liberar Paris. O Tuto ali, pendurando. Ah, eu acertei para roubar ele. Meu Deus. O que na terra é o helplanes? Capitão! O que é isso? 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 20 segundos antes das outras coisas aparecem. Então, é melhor ficar pr 이거를 fazer! Esse Capitão é nele, mas não faz como nenhum. Não pode subir a cidade. O que é isso? Ele apontou. Uma coisa nova. Apenas um pouco長os. Apenas um pouco mais. O que é isso? Temos um pouquinho mais. E aí E aí Voltei ué Prepara pro ataque Pode plantar as minas Já tem Granada, bota aí Tá, mas É Mas aqui é onde? Meia, safada Tem um pastor aqui Pra quem quiser Que pastor que? Que porra é essa? É um cachorro? É um pastor alemão Vamos aqui Oh tururu Hum Não consigo subir o bagulho com a arma Não, né? Não Não pode gerar as balas, rapaz Pô Será que eu consigo matar um cara aqui? É que Não há um cara É um cara Um cara É um cara É um cara É um cara E aí Eu tô perdido Tente entendo O cabelinho é um troféu aqui, não tô nesse que não hein Vem aí E aí E aí E aí Olha a raiva E aí E aí E aí Eu nunca vou parar de lutar! É uma coisa negativa! É uma coisa negativa! Olha só! Não é uma coisa que é! Obrigada! E deu um brincadeira Ok Vai aparecer a fenda agora De novo compara Que bom Que bom Então vamos então Oh, oh, oh. NÃO MANURA O que é isso? É uma bala que sai... Ah... É... É um espalho de zumbi aqui? Não, é um buraco com lava. Dá para mesmo fechar a ruptura? Que porra é essa? Deve voltar! Não, não é um buraco com o lava. Eita Puta errada Não valeu Não valeu Privado Certei o meu combo mané Ai eu te upei agora O bonete caiu Vai lá vai lá Lá onde Ai Salva o sabonete Salva o sabonete Vai Eu vou morrer também Como é que salva Como é que botão Estamos juntos Aaaaaa Não salva mais Ai ai Que caia Peraí que eu to indo Eu já subi Perro 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 Ah Fiquei triste Perdeu meu combo Dá pra com sessenta de combo Sacado Eu vou morrer mesmo Eu vou morrer perro 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 Para E Perro ord E e aí é um ai e aí agora você gosta mais maori o gesto de avião tem avião vai ligar a tivar a tivar Eu vi um zumbi! Tem que ver o tanque zumbi, é um tanque feito de carne Ele é um meia lagar, oh creche, mas pra frente tem literalmente um tanque que é pirâmide, que é uma cabelha Um tanque, um zumbi, ou meia lagarca ou um zumbi Meia lagarca ou um zumbi Alô? Alô? Ai? Peraí que tá falando? Peraí que tá falando, mas tá bem baixo O bot tá acertando tudo pro chão pra mim Os piradores não ouviram, tá bem baixo Ai, perdi a gente Ah tá, então deu pra ver que a Q Tem até o personal aqui Tá legal Dá pra tentar usar Tem uma faixa na cabeça, é o cara daí né Tira, atira no avião vai Que legal Hum Que legal Deu 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 Que legal Deu 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 Pronto. Pronto. Ô, Pedro, quer jogar alguma coisa? É. Bem da hora. Socorro. Ué. Se a gente jogar um rainbow aí, Pedro, sei lá. Aham. Aham. É, agora consegui jogar com você também. Nossa, se vocês quiserem jogar esse jogo... Vamos pegar o zumbiard ali. Pode jogar o rainbow agora. A gente nível um pouco aqui do Crash lá. Tchau. Você tem o jogo, Parker? Vai aqui, hein? Aham. Isso é bom negócio. Ok. Não tem nada aqui, mano. Ah, tá bom. Tchau. Tchau, né? Ufa. Parece que é o meu Playstation? Não. Tchau. Tinha? Tinhaaa. 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 Tá.